Aí pessoal, vamos ver qual foi o motivo de ter queimado a gente do cabeçote desse golzinho Niu, oito válvulas aqui, motor AT, tá? Olha lá, todo o sistema de arrefecimento eu desmontei e descobrimos que foi essa danada aqui, ó, tirei a ventoinha dali da carcaça e vamos agora abrir ela e desmontar pra ver se a gente encontra o defeito. Eu testei aqui nesses dois fios e não deu nada, ó que motorzão bonito. Vamos desmontar ele todinho pra arrumar tudo, deixar ele bem zero por dentro. Aqui a travinha, ó, bem simples, você batendo com a chavinha ou pegando com alicatinho ela volta, o ideal é que vocês marquem a posição da tampinha pra depois não sofrer no final eu acabei apanhando um pouco aí, porque eu não marquei e é bom marcar que já fica certinho, né? Aí ó, aqui tem tipo uma espécie de um enrolamentinho, é bom dar uma lubrificada também, ver se não tem sujeira ou se tem folgas, alguma coisa assim, né? Mas esse aqui tá perfeitinho, se eu tá um pouco sujo, nós vamos limpá-lo já. Aí ó, que bacana, eu não sabia que funcionava assim uma ventoinha, né? É um eletroventilador, nunca tinha visto, é igual motor de arranque, isso aqui é um sistema de carvão, porta-escova, puxa, porta-escova e carvão, e a escova, que na verdade é o chamado carvão, né? E aí ó, quem já conhece, já deu pra localizar o defeito aí, eu nem imaginava que era tão fácil, tá muito boa aqui dentro, a gente analisa direitinho, ó. Tem bastante sujeira. Então, vamos limpar, e ó o defeito aqui ó, travou a escova, ó lá, o tal do carvão não desceu de tanta sujeira que ficou ali dentro, ele gastou e não desceu, então a mola não fez o serviço dela ali, e não permitiu passar corrente, então travou ali, então faça assim ó, ó lá como tá travado. Tudo bem que gastou um pouco, você vê que gastou na metade já ali, tá meia vida aí esse carvão, então vamos falar, podia trocar, poderia, mas vamos arrumar isso aí mesmo pra ver se é isso, se der tudo certinho, depois nós já põe tudo novinho, mas primeiro a gente vai restaurar aqui, ver se funciona e ficar de olho nela pra não dar defeito aí, agora sim ó, limpa contato ó, pra deixar bem legalzinha mesmo, a gente detira a sua sujeira aí, depois joga um lubrificantezinho depois, né, só um levinho mesmo, e ela não vai estragar tão fácil, isso aí dura bastante, tá pessoal, tem bastante vídeo desse carro aí, com várias manutenções desse tipo, que a gente gasta um rio de dinheiro se for bobear, né, então aí vai ajudar bastante, você também quer fazer o seu, pode vir comigo, tem um WhatsApp, olha como ficou perfeito agora, tem o número do WhatsApp aí, que por vídeo chamado eu consigo ajudar de graça, aí totalmente grátis, tá bom pessoal, não que a gente tá interessado em ajudar, não, a gente quer ajudar, por quê? Porque a sua audiência vai levar eu pra outro nível, lógico que se tiver muito dinheiro ele quiser doar um pouco, eu vou ficar feliz pra caramba, mas não tem problema, o negócio é um ajudar o outro aqui, eu posso, o que eu posso fazer isso aqui pra vocês, ó lá, ficou uma lixinha, nós agora vamos tirar aquela sujeirinha preta do induzido lá dentro, com bastante cuidado também, por quê? Porque o lixo tem um esmalte, sabe, e não pode ficar arranhando, mas olha, deixou dessa forma aí, já tá legalzinho, bem limpinho também, sem danificar nada, sempre com bastante cuidado, ó, aí tira bastante sujeira aqui, tá maravilhoso desse produto, eu vou falar uma coisa, né, o cara 80 aí salvou a gente mesmo, serve pra tudo, vários produtos serve pra tudo, ó como tá, perfeitinho, ó, tá vendo, bacaninha, então agora vamos instalar ela lá, não induzido que a gente limpou lá, porque ele encaixa ali pra dar o contato, então agora tá tudo limpo e funcionando direito, vamos montar de novo e fazer o teste, ó como é que monta aqui pessoal, te encaixa ali mais ou menos, agora vou com a chave de fenda aqui devagarzinho, ver se eu consigo mostrar aqui, ó, aí ó, aí pronto, ó, aí põe de um lado, põe do outro também, dá abaixadinha nela ali, já encaixou, aí se a gente vem aqui, encaixa só na frentinha aqui, ó lá, que dá pra ver um encaixezinho bem simples, dá uma cutucadinha aqui com a chavinha, com uma coisinha pesada pra encaixar legalzinho, porque é assim mesmo, aí perfeito, sem barulho nem nada, tudo certinho, tomara que funcione, tô ficando muito animado de ver isso, e é uma coisa cara, né, já lubrifiquei, ficou direitinho lá, eu lavei bastante também pessoal, não mudou muito a aparência dela não, mas pode tacar água, viu, aí ó, como a tampa tá me dando problema agora, agora vamos montar de volta, aí ó, aí eu não marquei, então você fica naquela, não querendo colocar errado, não tem um grande problema, mas eu ia te colocar do mesmo jeito que tava, pra diminuir o trabalho, porque senão a travinha não funciona, você vai ter que fazer outra travinha, inventar alguma coisa, então aqui já inventado e tudo corretinho, ó, tá vendo, eu mostrando aqui pra vocês, mas agora vamos testar, direto na bateria do carro, um fio de cada lado bateu, pegou, graças a Deus, mais uma coisa bem sucedida pessoal, não deixe de se inscrever aí, curte, compartilha, vem com nós, deixa sua dúvida, vamos interagir, pode pegar o WhatsApp, tem uma página no Facebook também, estamos fazendo bastante coisinha pra tentar ajudar, e ver se monetiza pra nós ganhar nosso dinheiro, então vem com nós, e Deus abençoe.